Mas eu não estou dizendo uma palavra, estou dizendo palavras entendidas, muitas palavras. Quero dizer que eu não entendo nada. Eu, eu estava lá, eu fujado, 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 eu fujado. Chiquinha, 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 quero, por favor, quero que eu beba uma coisa. Não se pode falar e chorar ao mesmo tempo. Eu falo ou choro, quero isso. Sim, não me apagou. Sim, eu acabei de falar que você pode acordar e chorar ao mesmo tempo, não me ganhou. Por isso, primeiro eu choro, depois eu falo, papacinho. Cabelo, já parou de chorar, chiquinha, chiquinha. Me conta, filha, o que eu vou fazer? Não, 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 o fujado, eu fujado, eu fujado, eu fujado, eu fujado. O seu lugar é o que é! Chega! Olha aqui!